Fala pessoal! Às vezes o cinema e as séries acabam transformando aquela cena de morte em algo desnecessário. E eu não tô falando daquelas mortes que você não está esperando. Eu estou falando daquelas mortes completamente desnecessárias. E elas acabam se transformando em coisas idiotas, bem feias mesmo. Por isso separamos as mortes mais idiotas do cinema, ou as mais absurdas. E tem umas que são muito toscas. O cinema trash é acostumado a trazer mortes exageradas, mortes que não têm até muito sentido. Mas o cinema que tem dinheiro de verdade acaba trazendo às vezes mortes grotescas, sem necessidade nenhuma. Que viram até cenas engraçadas, difíceis de não rir. No filme cult, os aventureiros do bairro proibido, o diretor John Carpenter, mostra que, aparentemente, é possível a pessoa explodir depois de ficar muito enfurecida. Na cena, um seguidor do vilão, Lopan, se enfurece ao ver que o feiticeiro está morto. Mas em vez de atacar os mocinhos, ele começa a inflar e até explodir. O mesmo aconteceu em Com 007, Viva e Deixe Morrer. James Bond mata Mr. Big com uma cápsula que infla um balão e, após subir parecendo um foguete, escoge. Para completar, ainda havia tubarão na água, na tentativa de criar um suspense praticamente inexistente. No tosco do fundo do mar, o personagem de Samuel L. Jackson é devorado do nada por um super tubarão que foi criado a partir de experiências científicas. A cena é tão rápida que a explicação do personagem simplesmente passa despercebida. Batman e Robin é um dos piores filmes da franquia do Homem-Morcego. E olha, o Batman, nesse filme, precisa impedir Bane, que é forte por causa dos venenos que são colocados em seu corpo. E o vilão morre porque eles apenas tiram um dos canos e ele cai no chão e morre seco. Uma morte das mais desnecessárias e é bem mal feita mesmo. Se o cinema de verdade exagera em algumas mortes, os chamados filmes B, que são aqueles que são próximos do trash, acabam exagerando de propósito nas cenas de mortes. A gente separou três deles e, olha, eu tenho certeza que você vai gostar dessas cenas. Em Natal Sangrento 2, Retorno Macabro mostra um homem que, enlouquecido, decide simplesmente sair andando e atirando nas pessoas, entre uma risada diabólica e outra. É muito ruim. O vilão de ninja, a máquina assassina, tem uma das melhores mortes. O cara faz um escândalo ao ser atingido por uma estrela ninja. E demora três horas para morrer. É impressionante. Mas o melhor de todos é o filme turco Karate Girl, que traz uma das mortes mais bizarras do cinema. A personagem atira várias vezes no vilão, que morre lentamente gritando por uns três dias. É maravilhoso. E aí, gostou da lista? Conhece mais alguma morte tosca? Deixe nos comentários. Abraços. Tchau.